Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago a minha opinião acerca do livro Airstopper, o volume 3. Eu já tinha lido os outros dois livros desta autora e li agora em Março este livro, que já tinha carnes tantos desde o Natal, também me prendeu no Natal, e li agora em Março. Precisa ler uma leitura assim para descontrair, porque eu estou a ver o Demência da Célia Voureiro Correia, ou Correia Voureiro, já nem sei como é que é, mas é da Célia, e é um livro que me está a deixar extremamente angustiada e está a mexer imenso com os meus sentimentos. Eu percebo de uma leitura levezinha, uma leitura para descontrair e então, olha, peguei neste livro e li-o então agora em Março. Eu li este livro também de forma muito rápida, porque o livro é de banda desenlinhada, é uma novela gráfica e os próprios quadradinhos são grandes e não a página aparece pouca informação. Nós aqui vamos ver, nós já fomos acompanhando nos outros livros que o Nick e o Charlie assumiram a sua relação e começaram a namorar e nós neste livro vamos ver eles a assumir este namoro aos seus amigos e a dizer que sim, que são namorados e que não há mal nenhum disso. Eu adorei este livro, comparado com os outros livros, eu gostei muito mais da forma como a autora, o rumo que a autora tomou na vida destas duas personagens. Nós aqui também vamos acompanhar uma viagem que eles vão fazer a Paris, juntamente com a escola e todas as peripécias que advêm dessa viagem a Paris. Gostei imenso de ver isto aqui retratado, a forma como eles também se assumiam aos seus amigos, como demonstravam afeto um com o outro e já sem se importarem com o que é que os outros vão dizer e com os comentários que irão ter por parte dos outros, embora claro que isso esteja sempre aqui presente no livro, sendo também o tabu à homossexualidade e é isso que a autora pretende aqui desmistificar com este livro. Eu gostei imenso da forma como o livro e a forma como o rumo, gostei imenso do rumo que o livro tomou mediante estes assuntos aqui retratados. Ela acrescenta aqui um assunto novo que nós não temos nos outros livros que é os distúrbios alimentares e quando as pessoas não se sentem bem com elas mesmas e quando estão extremamente rociosas que acabam por privar-se na alimentação como sendo uma forma de controlo da sua própria vida e acabam por desenvolver esta doença e estes distúrbios alimentares que irão também dificultar este bem-estar que eles tanto anseiam. Quanto à visita e à viagem que eles têm aqui a Paris, eu gostei muito de ver este aqui retratado. Gostei muito da forma como a autora desenhou as próprias partes da cidade, até porque a minha última viagem foi a Paris e eu consegui rever aqui os pontos de viagem e os pontos de... os passeios que o Nick e o Charlie tiveram aqui em Paris. Eu gostei muito do traço que ela utilizou para desenhar aqui a cidade de Paris e como ainda está muito presente nas minhas memórias, gostei muito de ter isso aqui em retratado. Eu continuo a não ser totalmente fascinada com o traço gráfico que a autora tem neste livro. Eu como comparo sempre as novelas gráficas aos mangás, eu gosto muito mais do tipo de ilustração que os ilustradores de mangás realizam comparado com este livro em si. Quanto à história, eu estou cada vez a gostar muito... estou cada vez a gostar mais destas personagens e da história e do rumo que a história está a tomar, mas o traço ainda não me convence na totalidade, embora eu acho que será um traço que irá agradar a maioria dos leitores, até porque eu irei mostrar agora algumas imagens. Até porque é um traço simples, não existe aqui grande afuriamento de desenho e o que importa mesmo é a história que irá retratar. E às vezes existem aqui pequenos pormenores, o aproximar das personagens, o tocar na mão, que é o que torna-nos a história e o que enriquece a história em si. Eu não sou assim tão fá do traço que nós temos aqui nestes livros, mas acho que para a maioria dos leitores será talvez do seu agrado porque é um traço simples, não tem aqui grandes afuriamentos de desenho. Diga-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de ler, se já conhecem esta história e se também estão fascinados por estas duas personagens que são aqui tão queridas e que nos enchem a boas medidas ou se fazem questões de conhecê-las porque realmente vale mesmo muito a pena. Deixa ficar tudo aqui na caixa de comentários e quanto a nós encontramos num próximo vídeo. Até lá, até boas leitores de hoje vocês. Tchau!